Escondi em um lugar secreto Uma carta de amor em forma de oração Pedindo a Deus um amor pra vida inteira Que fosse de verdade e cheio de emoção Um amor que supere as fases Que faça sempre as pazes pra todo amor fluir Um amor como Chaplin ou Chaves Que resista ao tempo e ainda nos faça rir Um dia eu vou ler só pro meu amor Na carta que escondi Eu trago tanto amor guardado pra quando eu te encontrar Segredos e emoções que só com você eu vou partilhar Oh 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 Escondi em um lugar secreto Uma carta de amor em forma de oração Pedindo a Deus um amor pra vida inteira Que fosse de verdade, cheio de emoção Um amor que supere as fases Que faça sempre as fases pra todo amor fluir Um amor como Chaplin ou Chaves Que resista ao tempo e ainda nos faça rir Um dia eu vou ler só pro meu amor Na carta que escondi Eu trago tanto amor guardado pra quando eu te encontrar Segredos e emoções que só com você eu vou partilhar Eu trago tanto amor guardado pra quando eu te encontrar Segredos e emoções que só com você eu vou partilhar Eu não sei o quando e onde eu te encontrarei Mas em cada passo que eu tô Eu me sinto cada vez mais perto Meu amor Meu amor Meu amor Se alguém te encontrar e perguntar por mim Pode dizer que eu venho pra falar Do que ninguém mais fala E não quer acreditar Quando ouvir alguém dizer Que já não sonha mais É bom saber que é capaz de morrer Quem não tem esperança Quem não faz nada nascer Preste atenção Não abra a mão dos próprios sonhos Não tem perdão Não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti Se alguém te encontrar e perguntar por mim Pode dizer que eu venho pra falar Do que ninguém mais fala E não quer acreditar E não quer acreditar Quando ouvir quem dizer Que já não sonha mais É bom saber Rapaz Que é capaz de morrer Que não tem esperança E não quer fazer nascer Preste atenção Não abra a mão dos próprios sonhos Não tem perdão Não tem perdão Não Não deixe de sonhar Não deixe de sorrir Pois não vai encontrar quem vai sorrir por ti É, 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 é Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Minha felicidade Hoje é por isso que agradeço Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade A felicidade A felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade 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 Amém. 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 Não, ele não tava comigo, é só eu E se algum momento era de sofrer Perfeito, não pra nada com os amigos O que eu ia devia ter a comprometida Se a gente dançou e viveu em beijos Vamos lá até o quarto Mas se mudou, não tem isso pra fazer Mas se fosse uma vida, não tem pra querer Nessa traição, eu não tenho traído Foi tão enganado, foi tão enganado Foi tão enganado, foi tão enganado Nunca tive a intenção Um lugar muito sem saber Eu tava com a linha de saber Seu comportamento era de sofrer Não tem mais a pena, não tem pra nada com os amigos Não tem mais a pena, não tem pra querer Não tem mais a pena, não tem pra querer Não tem mais a pena, não tem mais a pena, não tem pra querer É essa traição Eu também fui traindo, fui tão enganado Quando você nunca tinha intenção Eu fui amante, sem saber Nessa traição, eu também fui tão enganado Quando você nunca tinha intenção Eu fui amante, sem saber Eu quero um grito Grito, grito Grito, grito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL